E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô fazendo um vídeo rápido de primeiras impressões do Nokia XR21 Eu peguei ele hoje, certo? Acho que são as primeiras pessoas que pegam esse celular Porque assim que lançou eu pedi no site da Nokia E as primeiras impressões, assim, são as primeiras impressões, não é um review, tá? Eu vou colocar uns exemplos da câmera que eu testei Mas até agora, nesse dia que eu peguei, eu tô gostando, entendeu? Por que eu tô gostando? Primeira coisa importante, que eu tava vindo do Nokia G60, né? E do X30 A câmera do XR21 tá bem melhor do que a do G60, gente, é outro mundo, tá? É óbvio, ele custa mais caro, mas ele tá bem melhor que a do G60 E também tá bem, e tá igual, ou até melhor em alguns aspectos, do que a câmera do X30 Isso que é interessante, gente Esse daqui também é um sensor melhor, tá? Ele é um sensor maior comparado com o do G60 Ele tem 64 megapixels, certo? Ele é maior E ele tem mais ou menos o mesmo tamanho Não, ele é um pouquinho menor do que o sensor que tem no Nokia X30 Mas é um sensor bom Esse de 64 megapixels já foi usado em vários mid-ranges, né? Em vários celulares intermediários Ele é um sensor bom Deixa entrar bastante luz, entendeu? Ele tem uma ultrawide de 8 megapixels Que, de dia, é uma câmera ok Eu não testei ela muito ainda Então eu não vou nem colocar fotos Mas de noite, pelo que eu vi, assim Melhor ficar na principal Mas não é essa a proposta do celular, né, gente? A proposta dele, olha aí É um celular resistente, né? Pra quem trabalha em obra Deixa cair bastante celular Pra quem gosta de aventuras Porque ele tem IP69K Que é o quê? Ele é resistente a jatos de água forte Poeira Queda de até 2 metros E resistente mesmo também A água mesmo 1 metro e meio Se eu não me engano 2 metros, certo? Então é um celular Feito justamente pra quem Deixa cair Pra quem é desastrado Pra quem trabalha em obra, entendeu? É um celular correto, ó Ó a construção dele Isso aqui é plástico, tá, gente? Mas ele tem uma textura Ele me lembra um pouco Borracha Sabe? É aqueles powerbanks Mas ele é bem resistente Olha, bem fechadinho Bem lacrado Tudo Esse botão aqui Ele não serve pra nada Você pode configurar ele Pra o que você quiser Isso eu acho muito legal É muito legal isso aqui Você pode escolher esse botão Pra fazer o que você quiser Poucos celulares tem isso E essa cor vermelha Fica bonito no preto Ó Não celular feio, né? É bonitinho É chique até Pelo preço, né? A única coisa que eu não gostei, gente Foi das bordas, ó Tá vendo? Tem borda grande Só que pelo menos Não tem aquele note feio Que tinha no G60 Eles tiraram isso Mas assim, gente A proposta dele Não é um celular super moderno Assim, em questão de look De beleza, né? É um celular utilitário A tela dele é Full HD 120 Hz, certo? Uma tela boa Pra mim ela tá melhor Ela tem melhor qualidade Do que do G60 Uma tela boa Full HD, entendeu? Ele é 120 Hz Entendeu? É rápido, fluido Certo? Tem o Snapdragon 695 Que pra mim já é uma melhora Comparado com o XR20 Que tinha o 480 Plus Se não me engano Dá pra você notar a diferença, certo? Ele tem desbloqueamento facial Como vocês podem ver Acabei de desbloquear ele com o rosto Entendeu? Isso que eu tô gostando bastante disso Mas por que eu tô usando mais isso? Porque o negócio de colocar o dedo aqui dele O sensor digital dele É muito ruim Nesse tempo que eu tô com ele Só em um dia Só de colocar ele no bolso Toda hora fica dando Toque falso no sensor E aí fala que eu tentei desbloquear Muitas vezes e bloqueei E eu pra desbloquear com o sensor Porque fala que eu coloquei o dedo Muitas vezes Mas eu nem coloquei o dedo, entendeu? E os celulares Às vezes que tem o sensor digital do lado Tem muitos problemas Os celulares da Sony Xperia Tem esse problema que eu já tive E esse celular da Nokia Tá tendo esse problema também Eu não tenho esse problema Com o meu Nokia G60, tá? Mas tô tendo com esse daqui Então eu simplesmente parei de usar E tô usando só O desbloqueamento facial Esse seria talvez o ponto negativo desse celular O sensor digital A bateria não tem como falar ainda dela Porque eu peguei ele agora Então assim, gente Acho que é um dos únicos pontos negativos Que eu tô vendo até agora É triste, né? Um celular desse preço Não ter 4K Certo? Full HD 60 frames, né? Mas Eu gosto dos modos da câmera dele, gente Tem o modo noite, obviamente Você tem o modo 2X Que nem todo celular tem É digital Mas é um digital bom Eu vou colocar uns exemplos depois Tem o modo de vídeo E o modo de cinema Que eu gosto bastante Que tem bastante configuração Pra você mexer no vídeo Dá pra você colocar até F-Log Pra quem mexe com edição de vídeo Essas coisas, é muito bom pra editar Só que é só em Full HD, né? Mas eu acho legal essa opção, ó Fica bem profissional Lembra um pouco das câmeras Do celular da Xperia, ó Eu acho legal essa opção Tem outras opçõezinhas A Nokia aí, legal Ó Que é pra você ver aqui Câmera lenta Panorama Enfim Essa aqui é pra você tirar foto rápida De objetos rápidos, né? Alguém jogando Futebol Alguma coisa assim Que tem um objeto rápido Esse flash shot Eu acho bem legal também É... Assim, é um celular legal A tela é ótima Eu acho que a coisa ruim dele Talvez seja essas bordas grandes E... O sensor do digital E é claro Ele veio com o Andor de 12, gente A gente já tá no 14, praticamente Ele tem dois anos prometidos da Nokia O que significa que ele vai pro Andor de 14 Mas a gente já tá praticamente no 14, entendeu? A Nokia deu um truquezinho aqui E a Nokia não é das mais rápidas Hoje em dia atualizar, né? Então... É... Ele vai até o 14 Mas também, gente Com o Snapdragon 695 É um processador bom Adequado Mas ele também não é aquelas coisas, sabe? Não é aquele top Última geração Não é super rápido Podia ter sido um 765G Ou um 778G aqui Pelo preço E qual que é o preço? Eu paguei o equivalente A 3.200 reais Nesse celular É muita grana Entendeu? É... Tem que esperar um pouco Igual o XR20 Espera um pouco Quando ele cair o preço Hoje em dia O XR20 Você acha ele aqui Pelo menos onde eu moro Na Inglaterra Você acha ele o equivalente A uns 2.300 reais Aí nesse valor Pra um celular super resistente Vale a pena Mas por 3.200 eu não compraria Eu esperaria baixar um pouquinho Mas tirando isso Gente, sem reclamações A construção é boa É sólida Ele parece que vai resistir mesmo É... E outra coisa legal É que tem 3 anos de garantia Pelo menos aqui na Inglaterra Noca tá 3 anos de garantia Então você vai comprar ele agora E vai ter até 2026 Garantia nesse celular Se ele der algum problema O que é muito legal Entendeu? Só que... E 3 anos de update De segurança, né? Mas 2 anos de Android Só então vai ter o 14 Mas também, gente Eu acho que se fosse Além do 14 pro 15 ou 16 Eu acho que esse Snapdragon 695 Já ia começar em... Entendeu? Dar umas travadinhas Então eu acho que tá ok Mas é isso, gente Isso aqui foi só um vídeo De primeiras impressões Depois eu vou postar direito mais Sobre o celular Fazer uma análise completa Com mais tempo, né? Porque eu acabei de pegar o celular Então foi só um vídeo rápido Pra vocês mesmo E aí E aí E aí Obrigado.